o pessoal mas eu nunca tive nada com um atrito diretamente com eles só foi o apóstolo eu não sabia do que estava acontecendo do porquê deles tinham ter pensado em jogo do tipo ou Zé, Maria Filibe, não, não deixa ela conversa, deixa eu falar, deixa eu falar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto